A quarta-feira terá tempo bom e madrugada bem fria em todo o centro-sul do Brasil. No norte e no nordeste ocorrem pancadas de chuva. As imagens de satélite mostram que há muitas nuvens carregadas do norte ao sudeste do país. Amanhã a combinação de calor e umidade e os ventos úmidos do oceano causam chuvas do norte até o nordeste. Os maiores volumes atingem principalmente Roraima, Pará e o litoral nordestino. Dia ensolarado nesta faixa amarela do Rio Grande do Sul até Rondônia, nesta área da região sudeste. O céu aberto e o frio da madrugada ajudam a formar nevoeiros entre Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Em Curitiba o dia começa muito gelado. A mínima é de apenas 5 graus e a máxima de 22. Em São Paulo faz sol, máxima de 24.